Olá amigos do Youtube, mais uma vez estamos em nosso canal com o Leo Anco trazendo novidades, trazendo dicas, como você pode tocar esse instrumento maravilhoso, flauta pan, um instrumento muito lindo, um instrumento que ajuda na respiração do indivíduo, um instrumento que traz paz, alegria e é recomendado para todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo, porque ajuda a emagrecer, a tirar o peso, se você está com sobrepeso, só soprar a flauta, força, para isso você precisa fazer exercícios físicos, bastante, caminhadas, isso ajuda você ter uma boa saúde, saúde em primeiro lugar, nós precisamos de saúde para trabalhar, para ter uma boa energia, vamos lá então, falar sobre essa flauta preta com embocadura dourada que eu fiz para meu amigo José Roberto da Silva, da cidade de Olinda, Pernambuco, eu fabriquei com a malinha dele, a malinha está aqui bem bonitinha, como vocês poderão ver, aqui a flauta entra, aqui colocamos a flautinha, fechamos a maletinha e vai seguro e você pode levar em qualquer lugar, sua maletinha, então, a maletinha é importante para você cuidar sua flauta, também acompanha um DVD de Leo Anko, DVD, acompanha também CD, aqui dentro tem CD, para você treinar em sua casa, para você escutar as melodias de paz, aqui vai você, pode ver aqui o CD, vai o CD, o DVD, para nossos clientes com todo carinho, vamos então testar o som dele, para meu amigo Roberto, essa linda melodia fala Jesus querido, eu vou tocar esse instrumento, com essa flauta maravilhosa, essa melodia. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 É importante a respiração que você precisa conseguir dia após dia. Sem a respiração esse instrumento é difícil de tocar. Então faça exercício de respiração que tudo é fácil. E não esqueça de se inscrever em nosso canal. Dá um like e divulgue nosso trabalho para nós conseguirmos bastantes inscritos e assim nos ajudar. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau.